A competência para julgamento de ações contra contrabando de jogos de azar vai depender das origens das máquinas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão do STJ declarou que a segunda vara de Niterói tem competência para julgar uma ação que investiga possível contrabando por causa de apreensão de 13 computadores usados para jogos de bingo ou caça-niques acessados pela internet. Isso porque ficou entendido que, nesses casos, a competência do julgamento vai depender da origem das máquinas. Se forem estrangeiras, a ação deve ser julgada pela Justiça Federal. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, levou em consideração a perícia que identificou que as máquinas são de Taiwan e não foram apresentadas pelos proprietários as notas fiscais e guias de importação.